A depressão é uma doença que atinge o nosso sistema nervoso, o cérebro. Uau! Minis! Será que eu tenho depressão ou essa minha tristeza é normal? É, gente, tristeza é normal. A gente não pode confundir tristeza com depressão. Depressão é uma doença grave. Nos últimos 10 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão atingiu mais de 320 milhões de pessoas ao redor do mundo. 320 milhões de pessoas ao redor do mundo. E é uma doença grave. Quem tem depressão não consegue sentir felicidade com as coisas que normalmente sentia. A depressão muda a rotina da pessoa. A pessoa não encontra mais sentido em tomar banho, não encontra mais sentido em se arrumar, em se maquiar, em sair com os amigos, em sair de casa, em sair da cama, em sair do quarto. Não quer mais fazer essas coisas. Tristezas a gente sente. É normal. As tristezas são particularidades humanas. Já estão em nós. Quando falece uma pessoa, eu fico triste. Isso é normal. E normalmente, para eu trabalhar o luto, leva até seis meses para eu conseguir trabalhar o luto. Não que eu não vá ficar com saudade. Eu vou ficar com saudade, provavelmente, daquele meu ente querido que faleceu. Mas o luto eu vou levar mais ou menos seis meses para conseguir trabalhar, mais ou menos. Depende de cada pessoa. Então, não é porque eu estou triste porque faleceu alguém é que eu tenho depressão. Não é porque eu vi o meu crush beijando outra pessoa que eu tenho depressão. E eu fiquei triste com aquilo e eu tenho depressão, sabe? Depressão é uma doença grave, séria. Quando eu sentir uma tristeza profunda e ela for contínua por mais de duas, três semanas. E por esse período eu não tiver ânimo de sair da cama, sair do quarto. Começaram a me passar na cabeça pensamentos de morte, pensamentos negativos. Quando eu tenho depressão, a minha autoestima estiver lá embaixo, aí pode ser depressão. E o que eu tenho que fazer quando eu estiver com depressão? Eu preciso procurar um médico. Quando uma criança está com gripe, está com uma virose, ela procura um pediatra. Quando alguém está com problema no joelho, ela procura um ortopedista. Quando eu estou com problema nos olhos, eu procuro um oftalmologista. Quando eu tenho depressão, eu procuro um psiquiatra. Esse é o médico responsável por essa doença. E tem gente que parece que tem um tabu, tem um medo de procurar um psiquiatra. Precisa procurar um psiquiatra quem está com suspeita de depressão. Porque depressão não é frescura. Depressão é uma doença. Depressão não se resolve só com papo. Depressão se resolve com remédio e com acompanhamento psicológico-psiquiátrico. Então, assim, eu não posso confundir qualquer tristeza com depressão. Quando eu fico muito parado, sabe, sem fazer com as coisas, só assistindo televisão, só jogando no meu celular, só nas minhas redes sociais ali parado, o meu cérebro acaba por não produzir muitos estímulos de felicidade, né? Usa dopamina, ocitocina, adrenalina, todos esses hormônios e neurotransmissores que me dão satisfação, me dão felicidade. O meu cérebro, ele fica, ele não consegue produzir muito, porque eu não estou estimulando, eu não estou estimulando pra isso, né? Então, assim, o que eu recomendo, galera? Coloca um shorts, coloca um tênis e vai fazer uma caminhada, sabe? Vai subir num pé de goiaba pra colher uma goiaba, vai pescar, vai dar uma volta, vai no shopping passear, vai à igreja, vai dar uma volta, vai espairecer, sabe? E aí, eu vou conseguir entender que nem toda tristeza é depressão, porque quem tem depressão não consegue encontrar sentido nisso, sabe? Ele fica na cama, fica no quarto, não quer sair de casa e quando esses sintomas, aí que vem com pensamentos de morte e assim por diante, se prolongarem duas, três semanas, é um sinal de que é preciso procurar um médico. Se você estiver com esses sintomas persistindo mais de duas, três semanas, conversa com os teus familiares. É uma doença, é uma doença que precisa ser tratada. E se não for, se você acha que não é depressão, que é só uma tristeza ou outra, faça isso, vai aparecer, vai dar uma volta, convide os teus amigos pra sair. E é isso aí, galera. Então, assim, a gente não pode confundir uma tristeza com depressão. Depressão é séria, depressão não é frescura e depressão tem tratamento. Então, precisa procurar um médico, um psiquiatra que vai medicar e vai receitar um acompanhamento psicológico também. Beleza, galera? As tristezas fazem parte da nossa vida e a gente tem que aprender a lidar com elas. Como eu já disse aí num vídeo anterior, aprendendo a lidar com as nossas frustrações. Mas a depressão é um mal, é uma doença que a gente não consegue vencer sozinho. A gente precisa de ajuda. Então, se você está com sintomas de depressão, procure ajuda, procure os seus familiares e assim eles vão te acolher e te acompanhar e te ajudar e te levar a um médico, um psiquiatra que vai fazer o diagnóstico da doença e vai receitar os caminhos que devem ser tomados a partir de agora. Beleza? Mas depressão tem tratamento. Nem tudo está perdido. Certo? Vai dar tudo certo. Não é momento de desespero. É momento de tacar o barco pra frente, bola pra frente. E a vida é muito boa pra ser vivida. E a gente não pode desperdiçar a vida só por causa de uma doença como essa. A gente precisa se tratar. Beleza? Procure ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e você vai receber uma notificação cada vez que a gente postar um vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha nas suas redes sociais e coloque uma sugestão de um próximo vídeo aí nos nossos comentários. Beleza? Galera, obrigado, valeu, até a próxima.